Olá, hoje é quarta-feira, dia 18 de outubro. Está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia com o resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje em plenário um projeto de lei que vai permitir o apadrinhamento por pessoas físicas e jurídicas de espaços e equipamentos públicos de lazer, cultura, recriação e esportes pertencentes ao Estado. Conforme a proposta, o apadrinhamento poderá ser feito de forma total ou parcial e será submetido a uma análise prévia feita pelo poder público que irá determinar os padrões arquitetônicos e urbanísticos específicos de cada área. Ainda conforme o projeto, que é de autoria do deputado Nilson Berlanda, a veiculação de publicidade será permitida, bem como a divulgação da parceria na imprensa e informes publicitários. A proposta agora precisa ser sancionada pelo governo do Estado para ser transformada em lei. Fazer com que a iniciativa privada em Santa Catarina tenha a oportunidade de adotar locais públicos para deixar mais bonito. Por exemplo, uma praça. Normalmente, eu trevo um local público que é do Estado para que ali possa fazer um jardim, fazer um embelezamento, colocar flores, enfim, fazer com que aquele local fique bonito. E aí essa empresa que tomou essa iniciativa possa também divulgar o seu nome naquele local. Também foi aprovado hoje no plenário da Assembleia Legislativa o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que oficializa a adesão de Santa Catarina ao Consórcio de Integração Sul e Sudeste que vai reunir os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O protocolo de intenções entre os estados foi assinado pelos governadores em junho e o objetivo principal do grupo é defender os interesses das duas regiões consideradas as mais ricas do país junto ao governo federal. O consórcio é altamente favorável para Santa Catarina pois, primeiro, troca de experiências. Segundo, troca de informações sem custo para Santa Catarina no primeiro momento. Nós já somos um estado altamente desenvolvido altamente exportador e importador grande parte das importações do Sudeste e do Sul entram por Santa Catarina nós temos grandes postos como, por exemplo, o Porto de Imbituba, de Itajaí de Navegantes, de São Francisco do Sul e Itapuá são cinco postos do nosso litoral então isso para nós é um handicap muito, muito importante. Também foi realizada hoje a reunião de instalação da Comissão Mista para discutir a implantação da Reserva Extrativista Marinha na região do Cabo de Santa Marta no litoral sul de Santa Catarina. Durante o encontro, o deputado Volney Weber foi eleito o presidente do colegiado. Existe uma conversa muito forte de uma movimentação da instalação de uma reserva começada lá em 2002, 2003, por aí aonde alguém coletou assinaturas dizendo que ia ser uma segurança para os nossos pescadores, aquilo tudo e que hoje eles vêm com essa instalação do Marrezex. Era simplesmente uma reserva no início de uma conversa, pelo que se sabe de fazer com que uma faixa do mar ficasse reservada para o pescador artesanal fazendo com que a pesca industrial não fizesse o arrastão próximo da costa. Então isso é convencer o pessoal a assinar. Agora, 20 anos depois, querem usar dessas assinaturas para instalar uma Rezex de qualquer jeito. Então nós não podemos permitir isso. Foi lançada na manhã de hoje a Frente Parlamentar de Apoio às Redes Femininas de Combate ao Câncer. Atualmente, mais de 4 mil voluntárias trabalham nas redes femininas e todos os anos elas acolhem cerca de 100 mil mulheres catarinenses diagnosticadas com câncer. O evento, realizado no auditório Antonieta de Barros, na sede do Parlamento em Florianópolis, contou com a presença de representantes de praticamente todas as redes que estão presentes em 78 municípios catarinenses. A Assembleia abraça com muito carinho a causa do Outubro Rosa e culmina hoje justamente com o lançamento de uma frente parlamentar que é uma união de deputados estaduais em favor da defesa das redes femininas de combate ao câncer de Santa Catarina que faz um trabalho extraordinário de doação, de voluntariado, de generosidade no coração para defender com muito afim com essa causa que é uma causa tão importante. Isso é grandioso para nós tendo o olhar do primeiro setor que é a gestão pública para o terceiro setor. Nós somos voluntárias, nós trabalhamos, a gente faz um trabalho humanizado onde a gente acolhe, a gente dá atenção às pessoas debilitadas, que têm câncer e muitas vezes com autoestima muito embaixo. Então isso para nós é gratificante estar hoje aqui. A bancada do Oeste recebeu na manhã de hoje, durante reunião realizada na presidência do Parlamento, cinco secretários de Estado e também o presidente da Selesc. Durante duas horas, os participantes trataram de três temas principais. A implantação de internet rural de qualidade em todo o Estado, a ampliação da oferta de voos entre Florianópolis e Chapecó e também os incentivos aos produtores de leite do Estado, que estão enfrentando uma crise principalmente com a importação de leite em pó de países vizinhos. Internet rural, um projeto extremamente necessário e que nós estamos finalizando aqui conforme a reunião do dia de hoje, já partindo para a elaboração de um projeto de lei, uma minuta de um projeto de lei para até final do mês ter tudo isso arredondado e fazermos a colocação desse projeto aqui na Assembleia para votarmos ainda antes do final do ano. Primeiro ponto. Segundo ponto, a solução para a cadeia produtiva do leite de Santa Catarina. A Assembleia Legislativa, por intermédio do seu presidente, e me deu essa autorização para falar, toma a decisão de que o produtor rural tem que ser beneficiado se a cadeia produtiva do leite for beneficiada com mais incentivos fiscais. Nós não aceitamos que a indústria seja beneficiada e o produtor rural não. Tem que ser para os dois lados. E terceiro ponto, a redução do ICMS da aviação comercial, ou seja, da querosene da aviação comercial. Também estamos chegando a um grande denominador comum, reduzindo substancialmente o ICMS para estimular as companhias aéreas a voarem mais dentro de Santa Catarina. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima.